Agora, a gente liberou as minhas, valendo seis ingressos. Seis ingressos. Já? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Matheus. Matheus, você tá falando de onde? Do SESI Bahia. Do centro de Bahia? Do SESI Bahia. Ah, tá. SESI Bahia. Ó, Matheus, a gente vai liberar aí a imagem. Já vamos liberar as dicas também de ontem. E você fica ligado, viu? Vamos embora, produção. Coloca aí na tela. Não tá tão difícil quanto parece, tá, minha gente? Não mesmo. Não tá. Já tá na tela? A primeira é, sou um ponto turístico, preste atenção, sou um ponto turístico. Tenho 86 anos de existência. Sou feito de concreto armado e pedra sabão. E aí o Matheus, ele vai ter direito a mais uma dica, porque essas foram as de ontem. Vai lá. Sou uma das sete maravilhas do mundo moderno. Matheus, tá dado. Tá dado. Cinco segundos pra você. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai lá, Matheus. É o Cristo Redentor? Vamos ver, vamos abrir mais uma dica pra ver se o Matheus acertou. Vamos lá. Abre a próxima dica. Quinta dica. Estou em uma cidade maravilhosa. Será que é o Cristo Redentor, produção? Vamos ver se é o Cristo Redentor. Vamos lá. É o Cristo Redentor? É! Matheus, meu amigo. Matheus, você pretende levar quem, Matheus? Pra essa maratona de cinema? Toda a minha família. Toda a família mesmo, viu? Fica na linha que a produção vai falar com você pra acertar todos os detalhes. Mas agora é hora de informação e quem está aqui.